Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e esse vídeo, gente, eu tô animada. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o Rock in Rio 2022. Deixa eu só aumentar a luz aqui desse negócio que eu tô achando fraco. Eu tô muito animada porque eu quero muito ir pro Rock in Rio. Eu tenho uma experiência pessoal que em 2019, que eu acho que foi o último ano que teve Rock in Rio, eu morri de vontade de ir. Parece que todo mundo da face da Terra tava no Rock in Rio, que eu olhava os stories de todo mundo, tava todo mundo lá postando a mesma coisa no mesmo lugar e eu tipo, meu Deus, como eu queria estar lá. Então, gente, vai ser o ano de volta do Rock in Rio, que é um dos maiores eventos de música do mundo e simplesmente espetacular. Acho que é a melhor maneira de você comemorar, se eles forem fazer com segurança. Por isso que hoje eu vim falar pra vocês tudo que se sabe até hoje, né? Dia 27? Dia 27 de agosto de 2021 sobre o Rock in Rio 2022. Então, vamos, sério. Tipo, bora aí você? Em agosto teve um boom do Rock in Rio porque eles divulgaram na página do Instagram deles que tava confirmada a presença do Justin Bieber e da Demi Lovato, se eu não me engano, pro dia 4 de setembro. No final do vídeo eu vou colocar o line-up completo aqui do pessoal. E isso, assim, ó, movimentou as redes sociais, me fez até seguir a página do Rock in Rio e lembrar que existia Rock in Rio, né? Porque eu tinha meio esquecido dessa realidade. Então, o Rock in Rio vai acontecer na cidade do Rock nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, é o que tá programado. E, gente, na página deles tem muita informação, assim, tem tudo, sabe? Mas eu vim aqui resumir, eu não vou contar tudo, até porque lá tem muitos detalhes. Eu vim resumir o que é que você precisa saber. Então, gente, eu vi muita gente comentando, porque eu falei disso com todos os meus amigos, que estava aberto os ingressos. E não, não tá aberto o ingresso ainda, tá? Já tem data, já tem valor, tudo, calma. Mas o ingresso não tá aberto. O que tá aberto pra venda é o Rock in Rio Club 10 anos. Se eu não me engano, é 10 anos. Isso, Rock in Rio Club 10 anos, que é um clube VIP. Assim, um clubinho, sabe? Uma coisinha VIP ali pra você ir. E ele te dá acesso a várias coisas. Entre elas, a que mais me chamou a atenção, que é ter acesso a, tipo, um evento que vai acontecer com imprensa e convidados. E eu super me interessei nessa história. Eu quase não quero, né? Um negócio que eu achei super chique essa parte. Você tem direito a um lounge também. Durante o show, eles falam lá certinho onde que é o palco. Você consegue entrar na cidade do Rock com antecedência da abertura dos portões. Então, você entra antes das pessoas. E também, além disso, você tem acesso à pré-venda. Então, a pré-venda dos ingressos, que é o Rock in Rio Card. Cerca de 5 dias antes do pessoal, que é antes, sabe? Antes da poca. E esse clube, gente, ele é o olho da cara. Custa R$649,00. Tem outros clubes VIPs, assim, do Rock in Rio. Tem o Rock in Rio Fun, Rock in Rio não sei o quê. São outras espécies de clube VIP também, que dão direito a algumas coisas. Incluindo a entrada VIP, pré-venda de ingressos e tal. Só que esses outros clubes, o ingresso pra eles já se esgotaram em 2019 mesmo. Então, assim, pra esse aí não tem. Só que o que é peculiar é que esse Rock in Rio Club não te dá acesso a nenhum dia de ingresso. Então, não adianta você comprar achando que tem dia lá, incluso. Não. Se você não pagar pelo card, você só vai lá na festinha, sabe? Só vai no after. Não tem, tipo, ingresso nenhum. Caro, né, amor? Esse R$649,00 pra festinha? Não sei. Dependendo aí, pode ser que vale a pena. Mas eu acho que pra mim, assim, não me deu tanta vontade, assim, de ir. Sem contar, gente, que essa festinha que eu comentei pra vocês que foi a que mais me chamou a atenção. Ela dá direito a você ir com o acompanhante. Então, é o CPF da pessoa VIP mais o acompanhante. Só que os outros benefícios é só pro VIP mesmo, tá? Então, como eu comentei aqui rapidamente com vocês, o ingresso pra quem não é desse clube VIP vai começar a venda, né, a pré-venda no dia 21 de setembro de 2021, ou seja, daqui a pouco. Daqui uns 30 e poucos dias. E esse ingresso vai ser realmente um ingresso pro dia do show. Só que o que que acontece? Você não vai escolher a data no momento da compra. Você vai comprar o ingresso. Tipo, senhora Rock in Rio, quero ingresso para um dia de Rock in Rio. E aí ele te dá ali um dia de Rock in Rio. E aí depois, quando for fechado o line-up mesmo, em que tiver certeza das atrações que vão estar naquele dia, é que você escolhe o dia que você vai participar. Importante. Você tem que escolher o dia. Ou seja, gente, é dois perrengues. Gente, é dois perrengues. O perrengue de comprar o ingresso. E o perrengue de conseguir colocar o seu ingresso no dia que você quer ir. Já tô suando assim, minha nossa senhora. O preço desse ingresso, né, desse Rock in Rio. E lembrando pra vocês que eles estão tratando essa venda de 2021 como uma pré-venda. Então ela tem algumas limitações. Como, por exemplo, você pode comprar só quatro ingressos por CPF. E aí eu pensei, uai, mas tanta gente parece que vai em todos os dias, né? Que estranho você só poder comprar quatro ingressos. Sendo que só um desses pode ser meia entrada. Você não pode comprar quatro meia entradas por enquanto. E aí eu scrafunchei totalmente lá o site deles. Até achar que eles estão dizendo, né? Que vai ser dessa maneira só nessa pré-venda. E que em 2022, quando for aberto mesmo, toda a venda... Pra mim já tava aberto, né? Mas só em 2022, quando for aberto mesmo as vendas, é que você consegue comprar ingresso pra todos os dias. E quanto que custa esse ingressinho? Então vamos lá. Custa R$545,00 a inteira. Ok, que é um dia de show, mas meu pai... Fora viagem, hospedagem, que deve estar tudo o olho da cara e alimentação. Então, gente, é um tour. Mas bora, vamos, é você? Bora, por favor. R$272,50 a meia. Que vale muito a pena, né? De meia. Rock in Rio, gente, é uma experiência histórica, sabe? Você vai poder dizer, eu fui no Rock in Rio. E veja lá, você vai poder dizer, eu fui no Rock in Rio, que aconteceu depois da pandemia. Que é a coisa mais histórica ainda. Então, eu tô 100% imunizada, eu quero muito ir, tá? Mas eu acho que daqui até lá já deve até... É muito difícil, gente. Minha mãe tá apostando no fracasso do Rock in Rio. Ela falou, nossa, isso não vai dar certo. Covid vai estragar isso também, não vai ter. E aí eu tô tipo, não, mãe, não fala isso. Vamos, Rock in Rio 2022. Claro que com todas as medidas sanitárias, vacinação, testes, tem que cobrir todas as coisas mesmo. Inclusive, já que eu entrei nesse assunto aqui, antes de finalizar falando sobre a entrada com desconto do Itaú, sobre a pandemia, o site do Rock in Rio não divulgou medidas que eles vão tomar ainda, por um motivo que eu achei bem sensato, porque a gente não tem ideia de como vai estar a situação da pandemia na época. Então, eles falaram que vão sim cumprir todas as medidas que forem normas no estado, tudo que pedir de acordo com como tá a situação, só que agora ainda não tem como se dizer o que com certeza vai ser necessário. Mas eu já imagino, comprovante de vacina, teste PCR, 72 horas, algo assim, se tiver tudo muito tranquilo e com certeza bem menos gente do que já foi um dia. Então, é a primeira festa depois da pandemia. Minha, meu Deus, eu quero muito. É, eu quero. Gente, olha, Rock in Rio, me patrocina. Nunca te pedi nada, vocês pagam tantas blogueiras, tantas pessoas pra ir. Rock in Rio, eu nunca te pedi nada, me patrocina, pelo amor de Deus. Vocês patrocinam tanta gente pra ir, tantas blogueirinhas sem sal. Eu só quero um ingresso. Me dê um ingresso. E o acesso da imprensa, só isso, eu só tô te pedindo isso. Eu sei, sou pequena, sou humilde e tudo. Mas, poxa, eu amo tanto vocês, isso não deveria ser levado em consideração. Aqui, olha, eu faço 10 anos de divulgação de graça pra todos os meus amigos do Rock in Rio, todos os dias. Não que eu já não esteja fazendo. Tá. Apelo. Já foi a parte do meu apelo, vamos continuar. Então, gente, o Rock in Rio tem um programa de desconto, uma parceria com o Itaú, na qual clientes Itaucard ganha 15% de desconto na aquisição do ingresso. Então, o ingresso pelo Itaú fica R$463,25. Então, tem um descontinho aí. Não é bom que nem a meia, não. E aí, também não pode acumular, tá? Não pode ser a meia e o desconto do Itaú. Mas, é um bom ingresso, né? E, gente, é isso. Agora eu vou falar do line-up, o que tá confirmado até agora. Eu já segui, gente. Eu já tô seguindo o Rock in Rio por e-mail. Cadastrei meu e-mail pra receber novidades do Rock in Rio. E aí, a notificação do meu Instagram só pra ele, só pro Rock in Rio. Eu vejo, Rock in Rio, quando você posta um story, eu vejo. Eu vejo quando você posta uma publicação. Eu vejo até quando você posta um reels, Rock in Rio. Eu vejo o seu reels, seu reels. Nossa, eu pedi um Itaucar de Rock in Rio. Pra se eu não conseguisse entrar com a meia entrada, porque eu sabia que faculdade que ia fazer, eu poder pagar 15% de desconto pra ir te ver, Rock in Rio. Então, me ame, Rock in Rio. Bora lá. Atrações que já foram confirmadas para o line-up do Rock in Rio 2022. Yeah! Então, gente, dia 2 de setembro, no palco Mundo, tá confirmado Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura. Dream Theater e Sepultura. Então, né, assim, eu não tô com planos pra ir pro dia do Rock. Rock in Rio, eu sou meio Nutella. Eu quero mais o pobre. Enfim. Dia 4 de setembro, tá confirmado no palco Mundo, Justin Bieber, Demi Lovato e Isa. Quero, gente. Eu tô muito ansiosa pros próximos, sério. Eu tô, tipo, com expectativas altas. Mas, se não tiver nada muito chocante, eu já falei. Se tiver Ariana Grande ou Rihanna, é o dia que eu vou, sabe? Se não tiver mais nada, assim, Pata Mariana Grande e Rihanna, dia 4 de setembro eu te quero. E dia 11 de setembro, Ivete Sangalo. E muita gente tá pedindo lá nas redes sociais do Rock in Rio, porque nem é como se eu acompanhasse. Como eu já falei pra vocês, quase como uma psicopata. Estou stackeando, vou ser Rock in Rio a cada dois minutos. Então, o pessoal tá pedindo muita gente pra ir pro Rock in Rio. Só tem comentários assim. E o campeão de vendas que eu vi aqui é o quê? Lady Gaga, Bruno Mars. Ah, Rock in Rio. Rock in Rio, eu quero a Ariana Grande. Na verdade, Rock in Rio, eu só quero o meu ingresso. Eu vou encher o saco de vocês nas redes sociais até vocês me notarem. Um dia, Rock in Rio, vocês vão me notar, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse meu voto de louvor ao Rock in Rio. Espero ver vocês lá. Espero ir também, né? Mas aí eu vou contando tudo pra vocês. Já tô, assim, com o meu Itaucard. Obrigada, Rock in Rio, por me obrigar a fazer isso. Já tô com o meu Itaucard solicitado, esperando chegar pra comprar o ingresso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quem que vocês querem ver no Rock in Rio. Se vocês estão ansiosos também pro Rock in Rio, eu sou só eu. Essa pira só tá rolando comigo ou vocês também tão assim, tá? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. 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 Tchau.